Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho, galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera, galera, esse item já está disponível agora com 800 cópias, beleza, pessoal, quer ter a chance de tá ganhando Robrux aí no canal, muito fácil galera, você vai deixar o like nesse vídeo, vai tá colocando a palavra nick aí, e vai colocar o seu nick do Robrox, depois você vai clicar embaixo desse vídeo, vai entrar no meu grupo do Robrox, fez esse espaço, você já tá concorrendo a Robrux, toda sexta-feira, quer aumentar sua chance? Comente mais vídeo, galera, dê like mais vídeo, porque são vídeos aleatórios que eu vou tá escolhendo aí no canal, assim você tem mais chance, e se você quiser ganhar Robrux só assistindo, assistiu, ganhou, se inscreve no canal da Lê, galera, lá você assiste os vídeos, ganha ponto e troca por Robrux, canal da Lê, descrição do vídeo, galera, pra pegar esse item é o seguinte, você vai ter que tá vindo aqui no jogo, vai dar o like aqui no jogo, vai vir aqui, vai entrar no grupo, beleza, todos os links e descrição do vídeo, agora nós vamos para o jogo. Então galera, nós está no jogo, o que a gente tem que fazer? É só clicar aqui ó, no item, e aqui é o seguinte, entre no grupo, dê like no game, já completamos aqui, é só estar jogando o jogo, e tá coletando 1.500 moedas, aqui é pra completar 15 tarefas diárias, tarefas diárias estão aqui ó, até completar uma aqui, que eu joguei uma, beleza? E aqui galera, você vai poder completar 3 aqui, a cada 12 horas, completou 3, depois daqui 12 horas, você volta e completa mais 3, aí completando as 15, você completando todas as tarefas aqui, aí você clica ali no item, e reivindica o item, galera, é isso que você tem que fazer, pra tentar ganhar o item aqui, beleza? É só você estar completando aqui, olha lá, eu sou o ursinho agora, então é isso pessoal, todos os links que vão estar na descrição, é bem de boa galera, o que demora um pouco ali, é porque você tem que aguardar 12 horas né, e as moedas demoram um pouquinho, mas não é muito demorado, eu tenho um item desse também galera, que eu ganhei aqui nesse jogo, mas tá aí galera, quem quiser pegar aí, não é um item difícil, tem pouca gente jogando, mas demora um pouco pra estar pegando, beleza pessoal? Então é isso, todos os links vão estar na descrição desse vídeo, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!